Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que ainda não conhece meu canal, sejam bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu tô gravando pra vocês um tour aqui no guarda-roupa da Kat, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal, mas já tá um pouco antigo, então eu vou estar gravando novamente pra mostrar tudo pra vocês que tem aqui no guarda-roupinha dela, tá? Espero muito que vocês gostem, então já vai deixando seu like pra me ajudar, tá? E vem comigo! Aqui está o guarda-roupa dela, né? Ali em cima fica uma sralda do Kevin, tá? Aquele gão do Sharif, então fica ali em cima porque não tem onde colocar, então deixei ali em cima, tá? Aí aqui, ó, tem o guarda-roupa dela, tem essa de três portas, né? E duas gavetas. Então eu vou começar abrindo pra vocês aqui a parte principal, né? Onde fica todas as roupinhas dela aqui, né? Então eu vou começar ali de cima, ó. Ali em cima, gente, fica essa casinha com todos os remédios dela, né? E ali fica a bolsa dela de maternidade, que eu fiquei só com a grande, que precisa sair já alguma coisa, cai bastante roupinha dela, então eu deixo o guarda-roupa dela em cima. Tá bom? Aqui tem uma manta com o nome dela, né? Que eu deixo aqui. E ali, gente, que tá junto na outra parte ali, é um travesseiro. E aquele protetor de berço também de lado, eu deixo ali guardado. Depois que eu comprar uma caminha pra ela, eu pretendo decorar, né? Com essa almofadinha, com essas coisas ali que é bem bonitinho, diversinho. Então eu deixo guardado ali, tá? E aqui, gente, fica as roupas dela, tá bom? Aqui fica umas blusinhas de frio, né? Esse vestido aqui de frio também. Que é de manga comprida. Né? Ela tem esse dourado e esse rosa aqui. É o mesmo modelo, né? Aí aqui ficam as blusinhas dela de frio. Tem essa daqui. Essa outra aqui já tá quase me absorvendo mais, gente. Que faz tempo que ela já tem ela. Mas ainda dá pra usar, assim, em casa, né? E tem esse aqui e essa outra aqui, ó. Que é mais nova, que ela ganhou. Tá? Tem mais blusinha de frio, mas tá ali na outra parte, tá? Que esse daqui é o que eu estendi aqui mesmo no cabide, tá bom? Aí, gente, esses vestidinhos aqui, ó. Daqui até aqui, ó. São vestidinhos mais pra ela ficar em casa, tá? Mais velhinho. Que eu estendi também aqui, ó. Deixei essa parte aqui separada, né? Com esse vestido aqui. São os vestidos dela ficar em casa, tá? E desse vestido pra cá, né? Que ela ganhou. Pra cá são as roupas dela sair, tá? Então tem esse vestido aqui que eu mostrei pra vocês. Né? Que minha mãe deu pra ela. Aí tem esse vestidinho jeans também aqui, ó. Que minha sogra deu. Aí tem esse aqui que minha cunha da D, ó. Tem vários vestidos. Bem bonito, ó. De sair. Né? Aí tem esse outro aqui. Ó. Eu tô deixando ela sair na igreja. Quero deixar separado. Desse lado, né? Pra ela tá usando. Esse daqui. Aqui é novo. Aí tem esse outro aqui. Aí tem esse conjunto aqui, tá? Que eu estendi em um cabide e a brusa em outro. Um conjunto. Aqui é uma brusa de manga longa. Aqui tem esse conjunto dessa brusa com esse shortinho. Tem esse conjunto dessa sainha com essa brusinha. Aí aqui tem a brusinha nova que eu comprei. Aqui tem uma sainha. Aqui também a brusinha que ela ganhou. E aqui também a que a gente comprou. Aqui tem os dois shorts dela. Jeans. E esse outro shortinho aqui. Então é aqui essas roupinhas dela. Tá? Aqui, gente, fica... Aqui fica a caixinha dela de laço, de arquinho, né? Todos os laços. Todas as coisas de cabelo dela ficam aqui. Né? Nessa caixinha aqui dentro do guarda-roupa. Aqui embaixo... Aqui embaixo tem... Ah, tem essa caixinha aqui, gente. Que é um sapato que a minha sogra deu pra ela. Só que... É, ficou um pouquinho grande. Então... A gente tá guardando aqui pra... Quando servir no pezinho dela. Mas já já serve, né? Pouquinha coisa só. Que falta pra... Pra ela poder usar. Então deixei aqui guardada. E aqui tem o alvo dela de bebê, né? Com as fotos dela de bebê. E aqui embaixo tem essas bonecas dela aqui, né, gente? Deixei aqui. E é isso que tem nessa parte, ó. Aí fechando aqui... Temos as gavetas, né? Que a roupa dela fica... Olha, ela até fez bagunça aqui com a outra blusa. Essa blusa aqui tem que estender lá em cima. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. A que eu até estendi aqui de volta. Né? Porque ela tinha pegado aqui... Porque ela que gosta de escolher a roupa dela quando vai tomar banho, né? Então ela vem aqui direto. Ela fica bagunçando a gaveta. Então aqui fica as roupas dela. Fica em casa, né? Short. Aqui tem short. Aqui tem mais shorts. E as camisas, blusinha dela, né? Que fica tudo aqui embaixo. Então essa parte aqui de roupa dela ficar em casa. Também de blusinha, short, saia. E aqui embaixo, gente... Olha, ela fez bagunça aqui também, ó. Ela foi pegar pra tomar banho e ela bagunça tudo. Aqui fica as calcinhas dela, tá? Aqui fica a meia calça. Tem touca. Tem outra meia calça aqui atrás. Aqui, gente, ficam as meias, tá? Duas caixinhas aqui de meia dela. Aqui fica todas as faldas dela. Tem falda pequena. Aqui fica os jaminhas dela dormir, né? Que fica ali atrás. E é isso que tem na gaveta, gente. E agora, por último, a gente abre essa outra porta aqui. Que ali em cima, como foi pra vocês, né? Travesseiro, né? Que tem um protetor. Aqui fica a touquinha de joaninha, né? Aí aqui embaixo fica as bolsas dela, né? Conhecendo de tudo assim. Tá meio bagunçado, gente, mas... É assim que tá, tá bom? Não ajeitei nada pra mostrar. E aí fica todas as bolsas dela. Aí aqui embaixo, gente, tem... Essa caixa aqui tem uns documentos dela, tá bom? Aqui a cardeneta dela de vacina. Aqui tem uns pijaminhos de dormir de frio, tá? Aqui tem um... Esse daqui é um cachecol, né? Ah, ele tem um potinho. Esse aqui, gente, é do Kevin. É uma sacola que ele ganhou com umas roupas que ainda não servem. Ele que é grande, então eu nem lavei ainda. Deixei aqui essa sacola. E deixei aqui mesmo, tá? Aí aqui, gente, fica todas as roupas dela de frio, tá bom? Tem blusa de frio. Calça, tem outro tipo de blusa de frio aqui em cima, tá? Então, tá meio bagunçadinho, mas é assim que tá. Tem duas roupinhas de frio dela aqui. Luz e calça, tá? E na parte de baixo é o sapato dela, gente. Tem ali bota, tem tênis, sandália, rasteirinha. E é assim que tá o guarda-roupinha dela, gente. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostou desse like pra mim, se inscreve pra me ajudar, tá? Ativa o sininho pra não perder a notificação de nenhum dos meus vídeos. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!